Música Fim de ano e Natal se aproximando, nós é claro que não poderíamos deixar de ir na casa da Mamãe Noel que fica localizada aqui na zona norte de Teresina. Confira como foi este nosso passeio por este espaço mágico. Música A frente da casa na rua Alcides Freitas, próximo a Praça do Marquês, já indica que o espírito natalino habita por lá. Adentrando nas dependências da casa, uma surpresa. Incontáveis papais noéis, anjos, presépios e vários adereços que indicam as comemorações do nascimento de Jesus. Música Já são 23 anos que a dona Luzineide Veras decora a casa dela com artigos natalinos. Por isso, a Mamãe Noel, como já é conhecida, já faz parte do Natal de Teresina. A casa do Papai Noel recebe visitantes de várias partes da cidade, que vem conhecer a dedicação, o capricho e a tradição desta época do ano. O amor pelo Natal fez com que dona Luzineide fizesse a festa de aniversário do filho, que nasceu na época do Natal, com motivos natalinos. Os números das peças foram aumentando... Duas coisas que não podiam faltar no Natal. Era o presépio e os papais noéis. Era pouquinho no começo, mas deu tudo certo. Eu ia muito para Fortaleza, eu ia para Fortaleza, eu ia para Recife, a minha mãe morava no Rio de Janeiro, eu ia para o Rio, passava o aniversário dela todos os anos. E lá nessas portais, a gente tinha vendido as coisas e eu ia comprando. Eu só tinha dinheiro de comprar a coisa dessa. A menina dizia, você tem o olho biônico, eu não tenho nada. É porque eu chegava, eu não procurava outra coisa. Pouco estava ligando para mim ou para qualquer outra coisa. Minha história era trazer coisas que seriam que a gente vai voltar no Natal. Era para aniversário do filho, a história era essa. E assim foi juntando tudo, até que Deus levou ele e eu fiquei sem ele. Aí foi botar o seu painel no lugar que já já, para tampar aquela saudade que não dá para ficar só. As crianças são as que mais se divertem e têm as mais diversas reações. Eu gostei, é o papai Noel. A mamãe Noel também tem muita história para contar neste tempo todo que transforma a casa. Olha, essas pessoas mais da minha idade, que são mais vividas, elas chegam, elas se abraçam comigo, choram e pedem, por amor de Deus, não deixem de fazer isso. Isso é muito emocionante, ela só lembra a infância de todo mundo. Mas os adultos que frequentam o local também têm o seu encantamento. Parece que renova as energias, cada arrumadinho, cada coisinha, tudo lindo, cada vez, é a segunda vez que eu venho aqui, mas muito elegante mesmo. A gente se sente criança novamente, é muito bom. É meu conhecimento, são minhas crianças, são meus filhos, foram meus netos, aliás, foram meus filhos e são meus netos que vêm. Aqui não tem um valor só estoque, tem um valor pessoal. Dona Luzineide diz que vai continuar decorando a casa até quando tiver forças. Ninguém da família quer dar continuidade à montagem. Ela procura uma entidade que no futuro tome de conta. Quem vai dar essa continuidade, eu ainda não sei. Vai depender das minhas conversas aqui para frente, que eu estou tratando esse assunto. Já tem umas três pessoas aí que vêm conversar comigo, chegaram dando dor comum, porque eu ainda não sei, eu não tenho herdeiros para essa coisa que eu não tenho herdeiro. Então, não tem para quem ficar. Ninguém quer, na minha família eu não tenho, ninguém quer ficar. Então, está tudo certo. Porque isso aqui dá despesas, dá trabalho, ninguém quer saber disso. Então, eu não sei ainda para quem vai ficar. Só sei a parte sacra, que é os presépios e as imagens que eu estou negociando com a arquidiocese. A Casa da Mamãe Noel fica aberta à visitação até o dia 6 de janeiro de 2019. E a entrada é gratuita. E já que estamos envolto neste clima de solidariedade e de fraternidade, nós vamos te apresentar hoje o projeto Eu Quero Ajudar. Uma iniciativa que, é claro, abre a possibilidade de nós pensarmos no outro e termos um fim de ano mais agradável. Em 2012, um grupo de amigos decidiu se juntar e ajudar pessoas em vulnerabilidade social ou que vivem em bairros periféricos. De lá para cá, o projeto Eu Quero Ajudar vem ganhando força e hoje eles desenvolvem uma série de ações. Desde passeios, entrega de material escolar, de cesta básica e até ajuda na construção de moradia. Uma dessas ações é a Natal Ronada, onde o grupo distribui macarronada para moradores de rua. Mas, para o projeto dar certo, eles precisam de doações e da ajuda de todos. Além das ações grandes como a Natal Ronada, nós desenvolvemos ações diárias, que são realizadas toda semana, com grupos específicos de voluntários que vão às ruas, fazem entrega de alimentos, em pontos específicos da cidade, praças, para os acompanhantes do HUT e outros locais que existem pessoas em situações de risco. Quase 500 pessoas são voluntárias no projeto. Eles percorrem alguns pontos específicos da capital, como praças no centro de Teresina e hospitais, e entregam aproximadamente 400 refeições por noite. Mas, para este ano, eles esperam chegar a 700 refeições. Além de moradores de rua, três comunidades terapêuticas também serão ajudadas. A Natal Ronada acontece no dia 22 de dezembro. A gente aproveita a oportunidade para convidar as pessoas, ainda dá tempo. Nós vamos fazer esse ano em três dias. Nós vamos fazer nos dias 20 e 21 a preparação dos alimentos. E, no dia 22, nós vamos fazer a entrega dos alimentos. A gente está recebendo as doações até o dia 19 de dezembro. E quem quiser ajudar com doações ou ser voluntário, basta procurar mais informações do grupo através das redes sociais. Convido as pessoas a procurarem o Eu Quero Ajudar nas redes sociais, arroba Eu Quero Ajudar no Instagram e Eu Quero Ajudar no Facebook. Nós temos os números que as pessoas podem adicionar. A gente passa todas as informações com muito cuidado para que as pessoas conheçam o trabalho, o projeto e, assim, a gente inclui as pessoas no grupo, aumentando essa rede de amor e essa corrente do bem que faz tanto bem, principalmente para quem participa. Muito obrigado pela sua audiência. Assim vamos encerrando a nossa edição desta sexta-feira e também os nossos trabalhos desta semana. Um excelente fim de semana para você, tudo bem? Mas antes de ir, eu quero te lembrar que notícias em tempo real é só acessar portalodia.com. Na sequência de nossa programação, você vai ficar com RedeTV News e nossas notícias nacionais. Na próxima segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã, você já começa a entrar em contato com o nosso trabalho jornalístico a partir das 8 horas da manhã aqui no seu canal 23. É a edição do Bom Dia News com Mayara Martins. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente fim de semana a você e até a próxima segunda. Tchau! Tchau!